Pessoal, bem-vindos aqui a mais uma entrevista do canal TV DigiTalks. Eu estou aqui com o Alex Pinhol, CEO da Webfoco, uma empresa brasileira aqui de São Paulo, São Caetano, não é isso, Alex? Bem-vindo. Obrigado. É uma agência de marketing digital, certo? Exatamente. Muito bem. Alex, a gente vai conversar um pouquinho aqui, eu queria que você falasse para os espectadores aqui do DigiTalks, da TV DigiTalks, compartilhar um pouquinho da sua experiência ao longo desses últimos 12 anos, não é isso? Eu estou vendo aqui que você fundou sua empresa, você é um cara novo, não chegou nem aos 30, é isso? Não, eu estou com 28. Opa, não tem problema falar a idade aqui enquanto a gente é novo, não é? É verdade. E eu estou vendo aqui que você começou sua empresa com 16 anos. 16 anos. Como é que foi que você teve essa ideia de começar o teu negócio, a Webfoco? Certo. Primeiramente, Rubens, obrigado. Nada. Obrigado, DigiTalks, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. E vamos lá. Sobre quando eu tive o primeiro insight de querer ter meu próprio negócio, eu acho que todo menino de 16 anos sonha em ter seu negócio, em crescer, em poder ganhar o mundo, né? E eu nasci numa família pobre. Sim. A gente morava numa casa de dois cômodos, com quatro irmãos e minha mãe, viúva, eu sou o filho mais velho. Você imagina, né? O sonho de um menino de 16 anos era poder ajudar a mãe a crescer, ficar rico, aquele sonho de criança, né? E então, a minha primeira vontade, o meu primeiro insight pra poder ter meu negócio é, pô, eu preciso ganhar dinheiro. Porque se eu não ganhar dinheiro, a gente vai ficar passando necessidade aqui. Esse foi o primeiro insight. O segundo insight foi porque eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, que na época eles não trabalhavam com o Google, eles trabalhavam somente com portais, eles vendiam anúncios em portais. E nesse momento começou a surgir o Google no Brasil. Eles começaram, a gente começou a entender o que era o Google, começou a entender a potência que era nos Estados Unidos, apesar de estar começando, eu acreditava pessoalmente que seria um negócio muito grande, um negócio muito poderoso. E a empresa não queria trabalhar com isso. A empresa falou assim, não, não vou trabalhar com isso porque o meu negócio é esse daqui. Que era offline na época ou não? Não, era anúncios em portais. Ah, tá. Eles tinham um portal de construção, então empresas de construção tinham um banner anunciando lá, por exemplo. Então, quando eu vi que a empresa queria trabalhar naquele modelo, eu falei, ah, eu respeito a ideia que o dono da empresa quer, né? Mas eu acredito que isso pode dar muito certo. Falei, eu acho que eu vou começar a trabalhar com isso. Isso com 16 anos? 16 anos. Cara, engraçado, porque com 16 anos, geralmente eu lembro, quando eu tinha 16 anos, fazia alguns bons anos atrás. Mas, cara, nessa idade a gente tá preocupado em jogar futebol, em paquerar, em ir no cinema e tal. Pô, você já tinha maturidade suficiente pra querer construir um negócio. Eu não tinha essa maturidade, eu não tinha. Porém, você imagina que eu perdi meu pai com 13 anos. Então, com 13 anos, eu já trabalhei em Lava Rápido, fui ajudante de mecânico, eu trabalhei... Ou seja, você já tava com a mão na massa... Eu já fui obrigado a entrar com essa mão na massa e começar a pensar dessa forma. E aí foi que eu tive que, sem querer, né? Criar um pouco dessa ideia, dessa maturidade, dessa vontade. Por necessidade mesmo, né? Exatamente, claro. Então, aos 16 anos, quando eu trabalhava nessa agência, eu decidi o seguinte, falei, eu preciso ganhar dinheiro aqui, eu tô começando a ver isso, tô começando a ganhar dinheiro, tô começando a crescer. E eu falei assim, olha, eu vou focar meus esforços nisso, porque eu acredito que vai dar certo. Só que você imagina, 16 anos, não ganhava muito dinheiro, eu conversando com um conhecido, ele falou o seguinte, pô, você sabe como funciona, você sabe fazer o trabalho, sabe vender, o que falta pra você abrir o seu negócio? Falei, dinheiro. Falei, então beleza, eu te coloco o dinheiro e você faz o negócio acontecer. Olha, teve um anjo, um cara que... Teve um anjo. Quem que é um amigo seu? Ele era um conhecido meu, que até hoje é meu sócio. Tá, olha que legal. Então ele foi um investidor anjo e eu fui o cara que coloquei a mão na massa. E aí que começou a história do Webfoco. Foi em meados de 2008. Tá. 2008. Tá, perfeito, bacana. Tá, 2000, 2008, né, por aí. E Alex, bom... 2008, desculpa, foi quando eu abri de fato o CNPJ. Tá, pouquinho antes, talvez. Pouquinho antes, foi o meu trabalho, exatamente. E eu tô vendo aqui também, assim, agora a Webfoco, enfim, já tem 12 anos, você passou da estatística das empresas no Brasil. É verdade. Passa 5 anos, ou seja, quando você completou 5 anos de idade, você tava com 21 anos. Exato. Não é verdade? Exato. Então assim, a estatística no Brasil dizem que 85% das empresas morrem até o 5º ano de idade. Você passou isso mais que o dobro e a tua empresa já tem hoje 40 funcionários e tal. Então, ou seja, é um sucesso, parabéns aí por toda essa jornada de 12 anos. Mas vamos falar um pouquinho agora das dores dos clientes, né? Você tem hoje uma carteira grande de clientes, pelo que você me falou, e o que todo mundo quer hoje é vender, como sempre. E a estratégia digital, o marketing digital e as vendas online, nós estamos aqui, afinal, no Avetex, né, no Avetex Day, falando de e-commerce. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você ajuda seus clientes a atingir as metas de vendas que eles têm. Vocês devem atender alguns e-commerces. Sim. E hoje, mais do que eu também já trabalhei e atuei no mercado de e-commerce no passado, e eu lembro que o custo de conversão há 10, 15 anos atrás era muito baixo, você conseguia converter a taxa pay-per-click, era centavos e tal, e o custo por clique, né? E hoje, cara, os valores estão lá em cima, então cada vez mais precisa de uma estratégia de pessoas que entendem bem o mercado, que usam a tecnologia e ferramentas de mercado que vocês devem utilizar para atingir as metas dos clientes. Como é que vocês têm feito isso com todos esses desafios que estão no mercado atualmente de e-commerce? Tudo começa, Rubens, com o fato que, sem tecnologia, no nosso negócio, no nosso modelo de negócio, que a gente atende bastante clientes, no longo dos 12 anos foram mais de mil clientes atendidos, no nosso modelo de negócio, nós só conseguimos entregar resultados para os nossos clientes através de tecnologia. Então, hoje, nós desenvolvemos uma plataforma para poder automatizar os processos que a agência faz. Certo. Por exemplo, antes de falar de performance na veia para o cliente, para eu entregar performance para o meu cliente, eu preciso de pessoas mais inteligentes do que eu, operando a minha plataforma que está automatizando os processos. Certo. E aí, sim, eu consigo entregar resultado. Só que, para eu conseguir ter pessoas, eu preciso automatizar para poder atender em escala. Então, começa no seguinte, a plataforma automatiza, por exemplo, relatórios, boletos de Google que tem que gerar cliente por cliente, a plataforma automatiza. Ao invés de você ter que ir lá mudar o lance de cada palavra-chave no Google, eu tenho uma plataforma que fica bidando automaticamente isso. É, isso eu já sei, eu sei que já há alguns anos que existe esse tipo de automação e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do aspecto menos técnico, talvez, e pouco mais de estratégia. Como é que você, hoje, teu time consegue entregar um resultado, o custo por clique, um custo de venda que faça com que o cliente, que a venda, cada venda que um cliente execute consiga fechar no e-commerce dele, seja uma venda lucrativa, uma venda positiva. Porque vender com prejuízo é fácil. O negócio é vender com lucro, isso que é o importante. Pela borde, investimento, você consegue... E a gente tem visto no mercado, infelizmente, tem muitos e-commerces passando por situações difíceis porque não conseguem atingir seu break-even de vender com lucro. É, recentemente você vê o caso da Netshoes. Exato. Está movimentando o mercado inteiro. Exato, exato. E foi um grande, é um grande player de mercado, mas passou por dificuldades, passa por dificuldades. Foi comprado pela Magazine Luiza, não sei se já concluiu a transação. Ainda não, agora o Centauro fez uma oferta maluca lá. Exato, exato. Ainda está meio nebulosa a história, mas é um grande nome, é um grande player de mercado. Mas vamos lá, então é basicamente essa questão que eu queria saber. Quando eu vou falar sobre estratégia, eu não consigo não entrar em estratégia sem passar em tecnologia, a parte técnica. Porque quando eu falo nessa parte de tecnologia, o que eu quero dizer é o seguinte, com a automação que a gente conseguiu fazer, eu consigo ter os meus colaboradores usando a mente deles para desenvolver melhor essas estratégias. E aí, tudo começa no seguinte, primeiro de tudo, eu preciso fazer uma imersão no negócio do meu cliente. Se o meu estrategista, ele não tiver uma imersão para entender o que o seu negócio faz de fato, o processo que você usa, o produto que você está vendendo, eu poder provar desse produto, poder entender o que é, não tiver uma imersão de qualidade, eu não consigo criar o planejamento. Então eu vou entender todo o negócio do meu cliente, para assim fazer um planejamento disso, e esse planejamento sempre feito, sempre a quatro mãos. E baseado nesse planejamento, eu começo a executar um trabalho. Certo. E aí entra a tecnologia, e entra o trabalho do analista, o trabalho do estrategista, no dia a dia ali, apertando os parafusos. Uma coisa que é crucial hoje, e eu acabei de voltar de um evento no Google, Google Market Live. Isso, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. E o que eu participei de um painel, nesse painel eu fui falar sobre automação. Então, o que eles acreditam é que nos próximos três anos, nos próximos três anos, quem não tiver automação não vai sobreviver. Sabe por quê? Porque o cliente, ele precisa de automação. É impossível você fazer uma campanha hoje, Rubens, e deixar ela com uma pessoa tocando o dia inteiro ali, e fazendo todo o trabalho que você tem. Não, não tem como, é. É impossível. Não tem como, é. Então, uma das minhas estratégias para conseguir entregar resultado na veia para o meu cliente, é pessoas inteligentes pensando, trabalhando duro, e automatizando, usando inteligência do software, para poder acertar a veia. Então, por exemplo, um dia que está chovendo, e a minha plataforma aumenta o lance para uma desentupidora, por exemplo, porque vai entupir, está chovendo, ele vai descobrir um monte de coisa, e eu aumento o lance do meu cliente, e o meu cliente vai ter mais resultado nisso. Tá. Quando eu tenho uma campanha de clientes com centenas de milhares de palavras, um humano, dez humanos, vinte, não vão conseguir olhar uma por uma para descobrir que naquele dia, naquele horário, aquela palavra performa melhor do que a outra naquele mesmo dia. Claro, claro. Hoje é tudo inteligência artificial. Exato, exato. São os algoritmos que regem essa loucura que é o marketing digital. Exato. Mas tudo começa com a inteligência humana. E a estratégia humana que vai montar a campanha, direcionar para o público certo, com as palavras-chave certas, e, enfim, vai fazer o ajuste fino, talvez seja feito pela automação. Exato, entendi. Eu brinco que o arroz com feijão, Rubens, continua sendo o principal alimento que sustenta a face da terra. Aham. O básico é o que sustenta você e eu. Quando você fala de um bife a cavalo, uma feijoada, que é um alimento um pouco mais elaborado, isso é um plus, mas o básico, estruturar bem, fazer o simples, ainda é o que faz o negócio funcionar. É que nem construir um prédio, cara. Você tem a fundação. Você faz a fundação bem, o prédio vai ficar de pé a vida toda. Exato, exatamente. E, Alex, para a gente, então, finalizar aqui, me conta um pouquinho sobre o evento que você esteve em São Francisco agora em maio. Perfeito. O Google Market Live, não é isso? Exato, exato. Quais são as novidades que você está trazendo, que você pode falar um pouquinho sobre esse evento? Primeiro que o Google está, como nós, como todos estão vendo esse vídeo, também se transformando diariamente. Nós vemos que o que tem de mudança diariamente é absurda. Eu vou falar do Google, mas antes de chegar no Google Market Live, você viu o Facebook lançando milhares de novidades. Sim, sim. Mudando... Inclusive criptomoeda que eles vão lançar. Criptomoeda, é o seu assunto. É o meu assunto, blockchain, cripto. Exatamente. Então, eles estão transformando o mercado. E aí, quando eu falo sobre o Google Market Live, a primeira coisa que me chamou a atenção. Me perguntaram, eu fiz uma live de lá e me perguntaram o seguinte, o Google vai virar um Marketplace? Você perguntou para eles? Perguntaram para mim. Ah, perguntaram para você. E a resposta é sim. Eles vão virar Marketplace. Então, para todos vocês que têm e-commerce, se preparem, porque o Google, ele será um Marketplace oficialmente. Pessoal, novidade aqui. Trouxe fresquinho de São Francisco. Mais novidade, vamos lá. Vamos lá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... Isso é bom, né? Porque os Marketplaces hoje, por um lado, para a maior parte dos pequenos e-commerce, está sendo 80% do faturamento deles. Então, se vai ter mais um aliado, mais o Google, que é a maior potência em buscas... No mundo, né? No mundo. Então, ou seja, pode ser que provavelmente vai ajudar muito. Com certeza. Muito bem. E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, todo mundo sabe que a briga por audiência é muito grande. Sim. Todo mundo quer ter audiência. E aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Vocês... Bom, a nossa audiência vai subir com a sua entrevista aqui. Que isso? A audiência da Digitalks vai subir. Não. Com o Rubens, entrevistando, é certeza. Não é. Mas vamos lá. Todo mundo está brigando por audiência. Tá. E o Google, alguém aqui já viu a home de um site, né? A primeira página de um site. Agora, vocês já viram a home do Google? Tem lá a caixa de busca e faça a sua busca aqui. Faça a busca ali. Isso. Essa é a home do Google, certo? Isso. E se eu te falar que o Google agora tem uma home? Existe uma home do Google? É mesmo? Mas eles vão... Mas o que é a home deles? Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Vocês sabem que... Eu tenho certeza que se você abrir o seu site, Google Analytics, se... Você está assistindo o vídeo agora, abrir o Google Analytics e ver de onde está vindo mais acesso nos sites, no e-commerce, vocês vão perceber que de 60% a 80% do acesso já vem do celular. Tá. Isso é uma realidade hoje. Tá. É mobile first mesmo. Total, total. Mobile first, né? A primeira página do Google é essa daqui, ó. Põe mais pertinho aqui, ó. Aponta para a câmera ali. Essa daqui, quando você abre o aplicativo do Google, eles começam a mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que interessante. Eles começam a mostrar para vocês as principais matérias que estão rolando no mundo, no Brasil. Mas isso já está disponível? Isso já está disponível dentro do aplicativo do Google. Tá. Tá? E você vem aqui, clica. Eles já usam a tecnologia AMP, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Google para carregar em milissegundos uma página. Tá? Ah, não precisa mais ficar esperando um tempão até carregar e tal. Ah, minha internet não é muito boa. O Google desenvolveu uma tecnologia que ele faz a página ser mais rápida. Outra coisa. O Google é bom, né? Eles desenvolvem umas coisas boas, né? Eles desenvolvem uns negócios legais, né? Os caras são bons, né? Tem futuro. Cara, eu vou... Tem futuro. Eles desenvolvem umas coisas aí que facilitam na busca de novas coisas, né? Eu sou fã do Google, cara. Uso e-mail, docs, assim. Dá para dizer que... E eu vou te falar, você vai ficar mais fã do que eu vou te mostrar agora. Porque até aqui, a home do Google, legal. Você fala assim, do caramba, né? Imagina a audiência que isso não tem. Sim. Você sabia que o Google é o maior buscador do mundo? Sim. E o segundo, você sabe qual é? O YouTube. O YouTube. É, é. Ah, boa. Olha que legal. Você vê que, sendo o segundo, eu acho que esse aqui vai ser o terceiro ou o primeiro lugar mais visto do mundo, essa home. Por quê? Você imagina só o quanto vai custar para fazer um anúncio na home do Google. Sim, imagina. A audiência é gigantesca, né? Vai ser um absurdo. É, é. Eu lembro do tempo que a UOL, que anunciar na home da UOL, deve ser cara ainda hoje, né? Ah, sim. Mas eu lembro que anunciar na home da UOL era uma fábula. Era um absurdo. Tava tipo 50 mil reais cada meia hora que ficava na home. Um negócio assim. Exato. Existe um anúncio no YouTube chamado Blast, que é um conjunto de anúncios que você paga uma fortuna e você pega quase toda a audiência do YouTube daquele dia. Como chama? Blast? Blast. Tá. Você pega quase toda a audiência do YouTube naquele dia. Eu, depois eu quero conversar, tô com vontade de anunciar nesse serviço aí. É, baratinho. É baratinho? É, tá bom. É, alguns milhares, mas é coisa pouca. Eu brinco que isso aqui é o novo Blast. Tá. Porque a audiência do mundo vai estar aqui. Vai estar aí. Bacana. E aí, para fechar essas novidades do Google, Olha isso daqui. Ah, tem um íconezinho novo aí. Tem um ícone chamado Google Lens. Exatamente. O que faz isso? O que ele faz? Você tá na casa de alguém, ou você viu alguém passando, e aí você faz o seguinte, tira a foto do meu relógio aqui, ó. Google Lens. Ah, vamos lá. Tira a foto do meu relógio. Foto do seu relógio. Peraí, olha aqui. Tirei a foto. Certo? Procurando resultados. Olha aqui. Olha o que ele vai fazer, gente. Ah. Você tá na casa de alguém, você tá em algum lugar. Você consegue tirar foto. Já reconheceu. É isso aí. Reconheceu que é um Apple Watch. Você tira a foto de um produto que você gostou, na mão de alguém, na casa de alguém, na rua. Você consegue buscar no Google e mostrar o produto. E pra fechar, eles vão integrar aqui o Google Pay. Então você fala assim, gostei. Eu clico aqui. Tirou a foto. Já abro aonde vende. Clico em comprar. Tá comprado, já tem meus dados. Vai entregar na minha casa. Ainda vai aumentar, explodir ainda mais, né? Não dá pra deixar o celular na mão das mulheres com fotografia. Tem que fazer a câmera, bloquear a câmera, cara. Ah, minha esposa, ela é tranquila, viu? A minha esposa é tranquila, mas... Não, que bacana. Que incrível. É isso aí. Bom, Alex. É um pouco, né, que eu posso resumir pra vocês. Tem muita novidade, muita coisa. Inclusive, no meu Instagram, eu tenho um destaque chamado Google Market Live. E lá tem muita coisa, muito conteúdo que eu peguei lá no Google. No Instagram da Webfoco. E tá no Instagram do Alex. Alex Pinhol. Alex Pinhol. Pinhol, eu tô sobrenome aqui. Tá bom. Beleza? Alex, cara, foi um grande prazer bater esse papo contigo. Prazer foi meu. Sucesso, mais 15 anos de sucesso. Amém, muito obrigado. 12 mais 12. Depois daqui 12 anos. Espero poder te entrevistar antes de novo. Com certeza. Mas de qualquer forma, cara, parabéns pelo sucesso da Webfoco. Webfoco, pela tua jornada e por ter trazido essas novidades bacanas aí pra compartilhar com a gente. Isso, vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado, tudo de bom. Obrigado. Sucesso aí. Obrigado a todos vocês. Prazer. Tá joia. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto